Salve galera do Clássico Planetária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera vamos fazer a invasão aqui de vengança, beleza? Esse cara tá pensando que pode vir aqui na minha base, invadir, que não vai acontecer nada, vou mostrar pra eles que não é bem assim, beleza? Vamo lá fazer essa cancha! Galera chegando aqui na base... Eita, pega! Hoje eu tô aqui, tô bem, vestindo pateta hoje. Aqui já tem logo 20 kits médicos pra gente, ele tá usando ali, tá? Vamos ver, vou estourar aqui, ó. Ah, bum! Terimon! Eita, pega! Olha lá, então é isso, a gente já liberou a base. Muito bom, galera. Vamos ver aqui o que a gente consegue comprar esses bolsos aqui. Ah, alguma coisa que eu quero que vocês deixem nos comentários, tá, galera? Vocês preferem que eu abra a base toda? Mostre pra vocês todos os itens. Mostre só os melhores baús. Já tô tomando direito autoral aqui, mano. Não vou falar, vou fazer mais isso aqui ou não? Já tô me chamando de vincente já, mano. Agora é chamar de faceta, aí você errou. O que é isso? Outra invasão! O personagem já começou a ficar com fome e sede aqui, certo? Eu estou com comida ali. Eita, pegamos lá! Que coisa boa, hein? Pegar essas coisas tudo aqui. Martelo, vamos ver. Vamos quebrar esse bolo aqui também. Só que deixa eu colocar essa... Essa fura aqui pra cá. Um, dois, três! Eita, que vem zumbi agora! Eita, esse bolo aqui não compensa não, tá? Vamos abrir esses outros aqui agora. Vamos ver se dá. Esclare. Consegue. Beleza, agora eu acho que vem zumbi. Deixa eu comer aqui. Eu vou colocar o meu kit. Vamos comer essa cenoura aqui mesmo. Qualquer coisa a gente troca. Não veio zumbi não? Caraca! Perfeito! Eita, pega! Agora veio! Deixa eu fazer a eliminação desse aqui, galera! Aí, perfeito! Bom que eu comi a cenourinha tudo aqui. É, garoto! Cenourinha boa! Vou colocar pra cá esse... Não, deixa esse cutela aqui. Beleza! Será que dá? Ah, mano, tem mais machado ali, né? Vamos pegar aquele machado que veio aqui. Vou precisar de você agora, meu irmão. Beleza! Continuar abrindo aqui. Se dá pra gente abrir mais quantos baús. Beleza! Dois, três... Perfeito! Facão! Delegacia! Precisando aqui já trocar a minha roupa. Perfeito! Deixa assim. Vamos abrir esse outro baú. Dar uma paradinha. Que eu acho que o Big One já vai ficar... É, já vai começar a ficar furioso. Certo? Ó, então dava até pra gente ter fazendo... Morrer na invasão aqui levar mais coisas. E tentar abrir, mas vamos colocar essas coisas aqui na moto, né? Galera, se tá curtindo aí a gameplay, já deixa aí seu likezão do vídeo que é muito importante. Seu comentário também, pra ser relevante aí o YouTube tá entregando o conteúdo para mais pessoas aí. Então pelo menos conseguimos algumas armas aqui, ó. Armas brancas também, carteiras. Colocar esse aqui, kit médico. Beleza! Então o inventário ele tá até que vazio, né? Se a gente parar pra observar aqui. É... Não vou levar essas coisas não. Certo? Vamos recolher as coisas que ficaram aqui na base. Vamos ver se a gente consegue abrir pelo menos mais um baú, certo? A minha calça tá nova? Não, essa aqui tá melhor, certo? Então vamos deixar. Tá melhor. Arne pros cachorros. Certo? Prego não precisa. Essas roupas aqui, galera, vamos levar. Vamos levar. Plástico. Câmera. Ok. Cola. Mano, cola eu não vou levar não, tá galera? É essencial no início do jogo esse daqui. Eu sei. Mas... Eu tô com muita. Então... Não é interessante eu levar isso pra minha base não, tá galera? Só vai ocupar espaço. Então conseguimos aqui também. Não tinha visto o que tinha nesse baú. Certo? Enchemos 20 câmeras ali. Pegar essa cenoura. É... Eu deixo aqui pra trás, tá? Isso aqui eu tô levando, galera, porque... Tá pedindo na temporada lá e eu gastei muito, mano, pra fazer a caixa. Deixar isso aqui. Certo? Mais câmera. Perfeito. Olha aí. Finalization. Vamos ver o que tem aqui nesse baú. Certo? Nada. Vamos abrir mais um baú ali embaixo. Sendo que tem também madeira aqui também pra gente levar, né mano? Vai ser bastante já na base. Plástico eu tenho bastante. Esse aqui também eu tenho bastante. Bastante. Todas essas roupas aqui eu vou deixar pra trás. Certo? O peitoral eu tenho uma. Tá novo. Beleza? Essas roupas aqui, tá galera? Eu vou fazer a troca porque... Beleza. Tranquilo. Fechou. Caso vier ali eu troco aqui a carne, tá? Carne também. Deixa aqui. Se tiver um item melhor naqueles baús, aí eu troco. Beleza? Esse cutelo aqui também não é tão interessante. Tá aí. Dá pra gente poder levar mais coisas pra base também. Só morrer. Uma única vez. Dá pra gente fazer. Certo? E é isso. Aqui tem pilha, tá galera? Mas eu não tô querendo... Pilha não. Vamos ver se dá pra gente quebrar aqui. 99. Eu prefiro essas peças de torreta. Hum, rapaz. Vou levar essas peças de torreta no lugar deste pano velho aqui, ó. Certo? Será que dá pra gente quebrar mais esse baú aqui que tem pilha? Não dá. Não dá. Aqui tem pilha. Se caso você quiser pilha, galera... Ali tem, tá? Tem um monte de pilha aqui. Eu não vou levar porque eu tenho um monte de pilha na minha base. Beleza? Então finalizamos aí a invasão. Esses foram baús aí. Eu quero que você deixe nos comentários aí se você prefere que eu abra a base toda. É o que eu vou fazer no vídeo, galera? É... Eu vou entrar. Eu geralmente faço isso em live, né? Eu vou abrir todos esses baús aqui, tá? Abro tudo. Mostro pra vocês os itens que vêm nos baús, né? Por exemplo, aí aqui deu 100% Big One. Eu vou com a lupata, certo? E venho e abro esses outros baús. Destruo as bancadas, certo? Mostro tudo que vem na base. E depois, no final, né? Tipo, eu vou e faço o melhor caminho. Eu mostro tudo que tem na base. E depois mostro no finalzinho o caminho que eu faço pra terminar a invasão. Tipo, eu gostei desses itens. Que nem esse aqui, né? Eu abri a base toda e escolhi esses itens que fui embora. Beleza? Deixa aí nos comentários aí pra eu saber. Aí eu acho até interessante, né? Fazer assim, mostrando a base toda. É que tem gente que gosta de ver a invasão. Tipo, na surpresa, né? Ver o... Ver no... É, sei lá. Não sei. Mas comente aí. Eu quero saber. Tamo junto. Grande abraço. E fui! E aí